da Libertadores, tá aí na tela pra você, olha só, o Jorge Wilsterman que eliminou o Atlético Mineiro em Belo Horizonte vai pegar o River Plate, é o primeiro confronto, San Lorenzo, que agora há pouco tirou o Emelec da competição o time do Papa, o San Lorenzo, veio nos pênaltis, é um jogo de argentinos contra o Lanús o Barcelona de Guayaquil que eliminou o Palmeiras em São Paulo, pega esse Santos que a gente viu agora sofrendo pra eliminar o Atlético Paranaense, portanto Barcelona e Santos e o duelo de brasileiros entre Botafogo e Grêmio vai ser o último confronto, portanto oito times um desses oito vai levantar a taça de campeão da Libertadores em 2017 bota na tela pra gente aí uma foto muito curiosa que tá circulando agora na internet sabe quem são esses aí, Rodrigo Bueno? um eu sei, o outro eu tô nem dúvida aqui isso aí é um encontro que vai acontecer agora nas quartas de final da Libertadores ali tá o menino Jair Ventura em 1988, tietando na época o Renato Gaúcho que jogava no Flamengo no Maracanã o Jair tá com a camisa de gandula no Maracanã e esse encontro vai novamente acontecer agora nas quartas de final em bancos de reservas opostos Botafogo e Grêmio, dois times que tão causando sensação, principalmente na Libertadores o Grêmio tá melhor no Campeonato Brasileiro, o Botafogo nem tão bem assim mas na Libertadores o Botafogo é sensação e aí esse confronto, hein, Rodrigo? Ah, é um confronto bastante interessante a princípio o Grêmio é favorito, o Grêmio tem um elenco com mais opções só que as últimas horas aparentemente equilibraram esse confronto o Grêmio passou agora por uma turbulência vamos ver o que vai acontecer com a saída do Spinoza o que isso pode respingar no time do Grêmio há uma possibilidade muito grande do Luan ser vendido enfraqueceria o Grêmio nesse momento e o Botafogo tá numa fase absurda não é só essa mística superstição de exterminador de campeões é um time muito coeso jogadores torcedores, né que tipo de jogador que joga com prazer pega a bandeira da torcida e vai festejar então é um Botafogo muito animado talvez de todos esses times nas quartas de final seja o time mais feliz, né na fase mais romântica, né então esse embalo botafoguense, esse ânimo pode equilibrar ainda mais esse duelo nacional lembrando que não tem final brasileiro nem final argentina, né há uma chance de ter uma final muito grande entre um brasileiro e um argentino tem um boliviano e um equatoriano uma fase de quartas de final com lados bem diferentes, né um lado argentino e um lado brasileiro é isso, vai ter portanto esse duelo brasileiro nas quartas de final esse duelo que a gente está vendo aí na tela Jair Ventura, nessa época ele tinha 9 anos de idade com Renato Gaúcho, Renato Portaluppi jogava no Flamengo em 1988 era ídolo do Flamengo ídolo do menino Jair também no Maracanã que estava como gandula e aí, Sormani, esse duelo Grêmio e Botafogo nas quartas, hein é, esse duelo vai ser um duelo muito interessante Lã, eu tenho impressão eu coloco o Grêmio como favorito porque eu entendo que o Grêmio é hoje ao lado do Corinthians os dois times que jogam mais bonito no futebol brasileiro o Corinthians é melhor está mostrando isso em campo mas o Grêmio é um time que não fica muito atrás, não ele entra, teoricamente, como favorito mas o que o Botafogo tem feito nessas Libertadores como é que você vai deixar de fora? não é verdade? então, para não ficar em cima do muro o Grêmio, para mim, é favorito mas não me surpreenderia uma vitória do Botafogo nesse confronto, não fiquei em cima do muro vamos para a gente emendar mais um assunto envolvendo ainda o Santos, Sormani o Vanderlei não tinha que estar nessa lista do Tite hoje cedo? acho que sim, Lã acho que sim eu tenho impressão que se a gente for cotejar o Vanderlei com o Cássio que foi a novidade nessa lista aí do Tite os dois debaixo do gol, para mim, se equivale são monstros só que o Vanderlei tem uma vantagem em relação ao Cássio e aí